Olha, quase meia tonelada de cocaína foi apreendida pela Receita Federal no porto de Itapuá, no litoral norte do estado. A droga estava em um container que transportava móveis de madeira e seria enviado para o porto de Valência, na Espanha. Segundo a Receita Federal, a suspeita é de que os entorpecentes teriam sido inseridos no container depois que ele chegou ao porto, ou seja, o exportador não teria envolvimento no crime. Pouco antes da apreensão, um caminhão chegou a bater no scanner que faz o raio-x dos containers, que teve que passar por manutenção. Aí a Receita Federal está investigando a apreensão das drogas e a colisão do caminhão, que de repente poderia ter sido proposital até para atrapalhar essa operação que é feita pela Receita Federal.